A CIDADE NO BRASIL 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 Uma linda nessa historinha E aí em casa O que vocês acham que eles são? Quem é Maria Deitada e João Mole? Trocou Troquei, trocou É João Deitada e Maria Mole O que será que eles são, hein? Bom, se ele foi feito De alguns ingredientes Eu acho, Tia Linha Eu acho Que eles devem ser alguma receita, não? Eu acho que é Tudo que envolve ingredientes Que a gente mistura Que a gente mexe Bota no forno Eu acho que eles são alguma receita Isso seria legal se vocês testassem, né? É, tentem fazer aí em casa, gente É, vai que dá certo Então vamos lá Olha só A gente vai circular as imagens Que mostram de que João Deitado Foi feito Então lá na historinha tem dizendo assim Foi feito de queijo Tem queijo aqui? Então você vai lá Tem queijo E circula o queijo Foi feito de mandioca Pode ser que vocês conheçam como Macaxeira, né? Macaxeira Tem nome Dependendo da região que você mora De onde você nasceu Quem sabe você não é daqui Às vezes muda o nome Na cidadezinha que eu nasci A gente conhece como mandioca Mas quando eu vim pra cá Aí eu entendi que também é mandioca Que é macaxeira, né? Que aqui a gente conhece mais como macaxeira Então você vai circular Também tem ovos Tem fermento Aí você circula Sal Manteiga E açúcar Então todos esses que tem na receita Do João Deitado Você vai circular Tá bom? Aí ó Onde João Deitado conheceu Maria Mole? Aí na historinha a gente falou, né? Ó João nasceu numa folha de bananeira Maria nasceu numa linda assadeira Apaixonaram-se numa festa de padroeiro Então eles se conheceram numa festa Numa festa Olha que legal E hoje moram no mesmo tabuleiro Na mesma mesinha, né? Então você já comeu algum desses doces? Será que você já comeu algum desses doces? Eu nunca comi Tenho Vou testar pra ver se é bom esse doce Vou testar lá em casa Só que também nós temos, ó Lá atrás do nosso livrinho A gente tem esses encartes, né? E aí você vai ver, ó A historinha que a gente contou Você vai ver uma cena, né? Das festas juninas De onde eles se encontraram? Onde foi que eles se encontraram? Uma festa de um padroeiro Que é Geralmente padroeiro Essas festas acontecem nesses meses juninos Certo? E você vai pintar e deixar bem bonito Como se fosse a nossa festa de um padroeiro Pode até desenhar Os personagens da nossa história Isso Tá certo? Você pinta e depois desenha aqui Bem bonito Tudo bem? Então você vai fazer essa atividade E preste atenção na historinha Que só entendendo a historinha Você vai ver como que resolve essa atividade Isso Temos mais uma atividade na folha Vamos lá, ó A próxima atividade É nessa folhinha aqui, ó Que também fala Tcharararão De festas juninas ainda, né? Essa festa tão animada E ela é muito fácil Diz assim, ó Pinte a palavra correta Você vai ler A palavra que estão dentro desses quadrados E você vai circular ou pintar A palavra correta Se aqui Aqui tem um caipira Caipira Aí dentro do quadradinho Tem essas três palavrinhas Melancia Caipira E lataria Qual é o nome certo Você vai procurar Você vai procurar Vai circular ou pintar Tá certo? Aqui embaixo Você vai colar Ou desenhar Certo? Imagens de comidas típicas A gente acabou de falar aí, né? De comidas típicas De receitas E aí você vai procurar Essas imagens, tá? Se você não achar Você pode desenhar E quais são as comidas típicas? Tem pipoca Tem bolo de milho Mamãe Pamunha Pamunha Canjica Canjica Tem a marimola Que a gente falou Tem muita coisa Tem paçoca Paçoca é bom Paçoca é bom Tem pé de moleque Tem muita coisa Então pesquisa aí Junto com a mamãe, tá? E você, ó Capricha aí Pra colar Ou desenhar Tá certo? E o legal Assim como essa historinha A gente percebe Como tem ingredientes Que mudam de nome Tem festa junina Em muitos lugares E essas comidas Também mudam De região pra região Então você pode precisar Descobrir uma comida Que come em outro lugar Que a gente não come aqui, né? Que a gente não come Pode até experimentar É verdade Bom, falando de história Já entrando nesse clima de história Hoje nós vamos ter uma história Nós vamos contar uma história, tá? Então vem aqui, ó Juntinho com a gente, tá? Que nós vamos voltar já já com essa história Então vamos lá, ó Hoje, sexta-feira Nós vamos contar uma história Uma história muito legal pra vocês, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção Fica atento Pra gente começar Nós vamos fazer o quê? Cantar uma musiquinha Tá certo? Vamos lá? E agora, minha gente Uma história eu vou contar Uma história bem bonita Todo mundo vai gostar Trelele, tralalá Trelele, tralalá Sapatinho de veludo Nessa sala vai entrar Todo mundo em silêncio Que uma história eu vou contar Trelele, tralalá Trelele, tralalá A história que eu vou contar hoje É dessa meninazinha aqui O nome dela é Cristina Mas todo mundo conhece ela como Tina Todo mundo chama ela de Tina Essa história, o nome dela É a menina que virou bruxa Como assim? Será que isso é possível? Vamos ver, né? Vamos ver A Tina Ela tinha uma mania muito feia Ela estudava numa escola muito legal Os coleguinhas delas também eram maravilhosos Mas ela tinha uma mania feia De intimar demais com os colegas Acredita, Tia Lee? Ela adorava zombar da cara dos colegas E ficava dando apelido pra tudo Se a criança era muito grande Ela chamava ela de girafa Acredita nisso? Se a criança era magrinha Ela chamava de magricela Meu Deus Se era um pouquinho mais cheinha Chamava ela de baleia Meu Deus, que feio A Tina Era tão birrenta Mas tão birrenta Pra intimar com os coleguinhas Que a fada madrinha dela Já tava de olho nela Isso E aí um dia Ela, na hora do recreio Começou a mexer com um meninozinho bem pequeno Acredita, Tia Lee? Ele era bem pequenininho Nem estudava com ela A série dele era bem menor E aí, esse meninozinho Ficou tão chateado com ela E começou a chorar Aí foi que ela achou graça mesmo Ficou dizendo Ah, você é um fracote Você não corre igual a mim Você é pequeno Um monte de bobagens A fada madrinha dela Que já não tava nada contente com as atitudes dela Disse Ah, agora chega A Tina já foi longe demais Transformou ela em bruxa A Tina, que era uma menina linda Agora, tinha os braços bem grandes A cara bem estranha E tinha ficado verde Tinha um nariz também bem grande E que tinha aquelas verrugas E quando ela transformou ela A Tina percebeu que tava diferente Os braços estavam tortos Bem grandes E ela percebeu também Que estavam num lugar diferente E ela olhou pra aquele lugar E viu que tinha uma estrada bem grande E ela começou a andar Andar E mais na frente Ela encontrou Um monte de meninos Jogando futebol Nesse campo que eles estavam jogando Tinha um menino Que avistou ela lá de longe E eles estavam brincando animados Tô dizendo É gol Ah, não deixa a bola passar Que isso, juiz Foi falta Uma animação danada E aí Ela queria muito Saber onde ela tava E queria pedir informação Só que ela pensou Se eu for pedir informação Eles vão zombar de mim Eu tô verde Eu tô feia Tô igual uma bruxa E mesmo assim Ela foi caminhando Porque ela precisava saber Onde ela tava Mas bem de longe O meninozinho Avistou ela e disse Ei Ei, garota Ei Você aí com esses braços Bem grande Pra que esses braços Tão grandes E ela logo pensou Ah, lá vem zoação Eles vão zoar Com a minha cara E ele disse Vem aqui jogar bola Com a gente Você tem os braços Bem grande Você vai ser O nosso goleiro E ela ficou assustada Porque ela pensava Que eles já iam Mangadeiro, né? Mas não Ele queria Era brincar com ela E aí Ela topou Foi jogar Pois não é que os meninos Tinham razão Acredita que ela não Deixou passar uma bola Ela, ó Descobriu que era Uma ótima goleira E aí eles se divertiram Muito Quando o jogo acabou Ela percebeu Que ela fez Foi se divertir Que não tinha ninguém Timando com ela Mas ela precisava Voltar pra casa E os meninos Não sabiam Dar a informação Que ela precisava Pra voltar pra casa Então ela continuou Andando Continuou andando E ela avistou Uma casa Muito bonita Olha só Que casa linda E ela percebeu Que saia De lá Um cheiro Maravilhoso Humm E era um cheiro De comida E como a Tina Já tinha andado muito Ela tava com fome Mas ela não queria Entrar dentro da casa Nem chamar ninguém Porque ela tinha medo De ser zoada Todo mundo Todo mundo ia mangar Então ela resolveu Andar Só que quando ela Começou a andar Ela escutou Alguém dizendo assim Pssiu 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 Ei menina Vem cá menina Quando ela olhou Tinha um menino Muito legal E ele tava Com uma pizza Na mão Ele tava fazendo Uma receita de pizza E ele perguntou Pra Tina Você quer comer? Entra aqui Vamos entrar na minha casa E a Tina entrou Começou a comer Porque ela estava Faminta de tanto andar E logo depois Que ela comeu A mãe dele chegou Colocou a Tina No colo E disse Menina Os seus pais Devem estar preocupados Com você Você precisa Achar o caminho De volta Vou colocar Muita comida Dentro de uma bolsa Pra você levar E aí Você vai poder Procurar A sua casa A Tina Neste momento Pensou E ela começou A sentir o coração Dela Tu 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 Cada vez mais acelerado E sabe o que ela percebeu? Ela sentiu Uma dor Muito grande E também Um amor Muito grande Porque ela percebeu Que ela Antigamente Zoava todo mundo E ela tava Com muito medo De ser zoada E ao contrário Disso Todo mundo Tratou Ela Muito bem Mesmo Ela não sendo Mais aquela menina Bonita Que ela era Mesmo Ela tendo Nariz Grande Braços Grandes Todo mundo Tratou Ela muito Bem E aí Cada vez mais O coração dela Foi batendo Foi batendo Foi batendo Até Explodiu E quando Explodiu Ela percebeu Que tava De volta Na casa Dela E na forma De menina Ela não era Mais uma bruxa Tinha virado E sabe o que Transformou Ela de volta? O amor O carinho Que ela recebeu Das pessoas E isso A Tina Aprendeu Que ela Não tem que Tá Zoando Com as pessoas Que na verdade A nossa aparência Não importa Não importa Se você é grande Se é pequeno Se é cheinho Se é mais magro O que importa É o que você tem Por dentro Tá? Isso é o que importa Então a Tina Voltou pra casa Mas ela voltou Uma menina nova Nunca mais intimou Com ninguém Pelo contrário Ela só deu Muito carinho Para as pessoas E tratou bem Todo mundo Gostaram da história? Eu gostei Tia Rafael Linda Dessa história Né? Então A tia vai pedir Que vocês peguem Uma folhinha Tá? Qualquer folhinha Que vocês tiverem E vocês desenhem Essa história Faça aí o reconto Tá? E depois desenhem Um coleguinha Que você gosta Que tá com muita Saudade Que tá com muita saudade Tá bom? Colóia aí Deixa bem bonito E depois mostra pra gente Tá bom? E por hoje é só Um beijão A nossa semana acabou Até a próxima semana Tchau 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 Tchau